E quem tem filho, hein, por falar em aviso, quem tem filho pequeno e mora em apartamento sabe, como eu, que as redes de proteção são indispensáveis, um tem que ter conversa, tem que colocar. Muitas vezes elas também são úteis para animais de estimação, né, idosos também, por exemplo. Só que isso estiver instalado da forma correta. Uma reportagem agora vai trazer um alerta sobre essa questão pra gente, vamos ver. Assim que soube que estava grávida pela primeira vez, a Daniela já tomou uma medida de segurança importantíssima para a criança no apartamento em que morava, a rede de proteção nas janelas. Assim que nós descobrimos que eu estava grávida, a primeira coisa que a gente fez foi instalar a rede de proteção. Agora, com a vinda do segundo filho, já em outro apartamento, não perdeu tempo e logo procurou o profissional para adotar a mesma medida. Por mais que seja um apartamento térreo, ele tem os seus riscos, então a primeira coisa que nós fizemos foi fazer a instalação das redes de proteção. E há quem pense que as redes de proteção são só para crianças, mas a Tainá comprova que não. Depois que instalou o item na casa, pôde viver mais tranquila, com a certeza de que os gatinhos estão seguros. Para evitar a fuga, né, porque eles podem se machucar na rua, a gente não sabe. E também por causa do calor, eles, para mim, e eles são muito peludos também, né, e sentem muito calor. E agora eu deixo toda aberta, bem tranquila. As redes de proteção são muito comuns e extremamente importantes nos apartamentos que têm crianças e animais pequenos. Mas tão importante quanto ter a rede é saber como ela foi feita e se de fato está instalada da maneira correta. O Maicon instala redes de proteção há 12 anos e, durante esse tempo, já viu muitas delas inadequadas. Redes mal instaladas, redes instaladas pelo cliente, comprada pela internet, instaladas sem noção nenhuma, achando que está protegido, mas eu, como profissional, tenho até medo do que pode vir a acontecer. Por isso, aí vão algumas dicas do modo seguro e correto. A rede de proteção não pode estar nem muito frouxa, nem muito apertada. Ela tem que servir como um amortecedor. Ela tem que receber o impacto e devolver a criança ou o adulto para dentro do apartamento. Tem que ser de polietileno 100% virgem, que suporta 450 kg por metro quadrado. Os ganchos têm que ser colocados em uma distância máxima de 35 cm. O correto de uma rede de proteção é segurar 450 kg. O Maicon, por exemplo, está lá se apoiando na rede de proteção. Ele tem 100 kg e, olha só, totalmente segura. E mesmo com toda essa resistência, a recomendação dos profissionais é que se troque a rede de 5 em 5 anos. Afinal, todo cuidado é pouco. Obrigado. Obrigado.